Marcelo Freitas Estralado de casca e de caminhão na estrada Avisa pro patrão que hoje vai ter vaquejado Ouvi o estralado de casca e de caminhão na estrada Avisa pro patrão que hoje vai ter vaquejado Eu vou fazer amor no mato, amor no caminhão Fazer amor no pátio em cima do paredão Vou fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do raqueiro, no que exista amor perfeito Vou fazer amor no mato, amor no caminhão Vou fazer amor no pátio em cima do paredão Eu vou fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do raqueiro, no que exista amor perfeito Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Vou curtir com a mulherada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, correr, vou rasgar dinheiro Vou curtir com a mulherada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, correr, vou rasgar dinheiro Eu vou curtir Ouvi o estralado de casca e de caminhão na estrada Avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Ouvi o estralado de casca e de caminhão na estrada Avisa pro padrão que hoje vai ter vaquejada Eu vou fazer amor no mato, amor no caminhão Fazer amor no pátio em cima do paredão Vou fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do raqueiro nunca exista, vou beber Vou fazer amor no mato, amor no caminhão Fazer amor no pátio em cima do paredão Vou fazer amor gostoso, amor de qualquer jeito No coração do raqueiro nunca exista, vou beber Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou gastar dinheiro, vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou gastar dinheiro, vou curtir com a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Correr, vou gastar dinheiro, eu vou curtir Vem comigo! Hoje a farra é grande na fazenda Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Olha meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Já comprei a bebida, pra varro o dia inteiro Chegou o Marcelo Freitas com a pegada do vaqueiro A festa começou com banho de ouro e pá As meninas dançando em cima da minha jaguar E o drone tá no ar, filmando o desmandelo O meu motel calanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Marcelo Freitas Meu avião pousou, tá cheio de mulher Já convidei a atriz, veja como é que é Já comprei a bebida, pra varro o dia inteiro Chegou o Marcelo Freitas com a pegada do vaqueiro E a festa começou com banho de ouro e pá As meninas dançando em cima da minha jaguar Meu drone tá no ar, filmando o desmandelo E o meu motel calanga, a cama é feita de dinheiro E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já é de esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Vem com poeta Isso é Marcelo Freitas É diferente E eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão O cara do camaro tá com raiva de mim Porque o camaro dele pra mim se torna um carro E o Dalland errou, entrou em desespero Quando chega na barra, minha cidade tá lá primeiro Não sei mais o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada só quer ser desabujão Não sei mais o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada só quer ser desabujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão O cara do camaro tá com raiva de mim Porque o camaro dele pra mim se torna um carrinho E o Dalland errou, entrou em desespero Quando chega na barra, minha cidade tá lá primeiro Não sei mais o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada só quer ser desabujão Não sei mais o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada só quer ser desabujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão Eu sou pegador Gosto da confissão Meu carro de passeio é uma cidade da bujão Gosto da confissão Gosto da confissão O que é que consagrou o poeta Motel Calango Vamos, vamos lá no motel Calango Vamos, vamos lá no motel Calango Vamos, vamos lá no motel Calango Se a moita se balançar tem gente dentro brincando Olha que eu vendi o meu carro, motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, estão me chamando Querem fazer amor lá no motel Calango Olha que eu vendi o meu carro, motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, estão me chamando Querem fazer amor lá no motel Calango E vamos, vamos lá no motel Calango Vamos, vamos lá no motel Calango Vamos, vamos lá no motel Calango Se a moita se balançar tem gente dentro brincando E vamos, vamos lá no motel Calango E vamos, vamos lá no motel Calango Vamos, vamos lá no motel Calango Se a moita se balançar tem gente dentro brincando Olha a festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Encontre uma moidinha, mulher tu vai entrando Que eu vou observar se não tem alguém olhando Pega minha camisa, vai corrar o chão Se não tem cama box, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safado Eu disse vamos, vamos lá no Matel Calando Vamos, vamos lá no Matel Calando Vamos, vamos lá no Matel Calando Se a moita se balançar, tem gente dentro brincando E vamos, vamos lá no Matel Calando Eita, que Matel Calando gostoso E vamos, vamos lá no Matel Calando Se a moita se balançar, tem gente dentro brincando Ah, André. Vem comer. Ao que a pra da barra, já está de pé. Preparou o café, Maria, pra gente tomar. Já rachou a lenha, saiu pro roçado. Deixou tudo pronto pra quando os filhos acordar. Maria, Maria, minha doce Maria, flor do meu sertão. Tu és verdadeira, uma mulher guerreira, Maria, meu coração. Maria, Maria, minha doce Maria, flor do meu sertão. Tu és verdadeira, uma mulher guerreira, Maria, meu coração. Oh, Maria, armei sua rede. Tu chegou cansada, vem se balançar. Oh, Maria, já varrei as porteiras. Apague o caninheiro e vamos se deitar. Oh, Marcelo Freitas. Pega o caninheiro e vamos se deitar. Pega o caninheiro e vamos se deitar. Pega o caninheiro e vamos se deitar. Maria, Maria, minha doce Maria, flor do meu sertão. Tu és verdadeira, uma mulher guerreira, Maria é meu coração Maria, Maria, minha doce Maria, flor do meu sertão Tu és verdadeira, uma mulher guerreira, Maria é meu coração Oh Maria, armei sua rede, tu chegou cansada, vem se balançar Oh Maria, já marrei as porteiras, apague o caneiro e vamos se deitar Oh saudade dela, é mais uma canção de Marcelo Freitas É mais um dia, a solidão me esvazia, essa dor me contagia com saudade dela No meu cavalo saio de toda carreira, nesse mundo sem fronteiras procurando ela E o meu cavalo rolado, banhado em suor, dividindo com raqueira, dor da saudade Na sombra de um juazeiro tento descansar, ouço ela me chamar, mas não era verdade E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora É mais um dia, a solidão me esvazia, essa dor me contagia com saudade dela No meu cavalo saio de toda carreira, nesse mundo sem fronteiras procurando ela E o meu cavalo rolado, banhado em suor, dividindo com raqueira, dor da saudade Na sombra de um juazeiro tento descansar, ouço ela me chamar, mas não era verdade E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora E chora, chora, a saudade aperta e o coração chora Eita coração sofrido Eita coração sofrido, tá batendo aflito com saudade dela E vou dormir na minha rede e acordo chorando que sonhei com ela Hoje estou fracassado, perdido no mundo da desilusão Somando um mais um é dois e dois mais dois é quatro meses de solidão Somando um mais um é dois e dois mais dois é quatro meses de solidão Tentando esquecer você, sair pra beber na mesa de um bar Eu não sei se foi o destino ou coincidência você estava lá A minha mista escureceu, no irmão sudador eu chamei por ela E descobri que foi miragem, era mais um sonho que acordei sem ela E descobri que foi miragem, era mais um sonho que acordei sem ela Eita coração sofrido, tá batendo aflito com saudade dela E vou dormir na minha rede e acordando que sonhei com ela Hoje estou fracassado, perdido no mundo da desilusão Somando um mais um é dois e dois mais dois é quatro meses de solidão Somando um mais um é dois e dois mais dois é quatro meses de solidão Tentando esquecer você, sair pra beber na mesa de um bar Eu não sei se foi o destino ou coincidência você estava lá A minha mista escureceu, no irmão sudador eu chamei por ela E descobri que foi miragem, era mais um sonho que acordei sem ela E descobri que foi miragem, era mais um sonho que acordei sem ela Homem forró Homem forró E não vai ter reprise, foi fatalidade Só ficou saudade pra me recordar Teve aparência, nada foi discreto Duvidoso ou certo, assim vai ficar Mas o seu amor se tornou acessível Forte e sensato por um outro alguém Por palavras, vínculos e gestos concretos Perdi o controle na curva do além E no nosso quarto Ficou travesseiro na fronha seu cheiro O culpado de amor E no espelho reflexo E o rosto perfeito e a porta trancada com a chave da dor A gente discutia no carro a nossa relação A música tocava no rádio, era a nossa canção Quando eu lembro, me dá raiva, cometo besteira No impulso da saudade eu bebo a vida inteira Tenho que conscientizar meu pobre coração A gente discutia no carro a nossa relação A música tocava no rádio, era a nossa canção Quando eu lembro, me dá raiva, cometo besteira No impulso da saudade eu bebo a vida inteira Tenho que conscientizar meu pobre coração E não vai ter reprise, foi fatalidade Só ficou saudade pra me recordar Teve aparência, nada foi discreto E duvidoso, certo assim vai ficar Mas o seu amor se tornou acessível Forte e sensato por um outro alguém Por palavras, línguas e gestos concretos Perdi o controle na curva do além E no nosso quarto, ficou travesseiro na fronha Seu cheiro ocupado de amor No espelho o reflexo De um rosto perfeito e a porta trancada Com a chave da dor A gente discutia no carro a nossa relação A música tocava no rádio, era a nossa canção Quando eu lembro, me dá raiva, cometo besteira No impulso da saudade eu bebo a vida inteira Tenho que conscientizar meu pobre coração A gente discutia no carro a nossa relação A música tocava no rádio, era a nossa canção Quando eu lembro, me dá raiva, cometo besteira No impulso da saudade eu bebo a vida inteira Tenho que conscientizar meu pobre coração É mais uma canção do poeta Eu me lembro do sertão no tempo de criança Onde vivia a vida, passei toda infância Cresci todo instante e nunca esqueci Hoje eu guardo no meu peito as recordações Desabafo nas letras das minhas canções O amor que eu tenho pelo meu sertão Eu lembro do meu pai pelas capoeiras Subindo alto, descendo ladeia Pelas terras secas do sertão Andava às madrugadas no tempo de lua Com o sereno da noite pelas terras puras Vendo quebra da barra aparecer Eu nunca vou te esquecer Pra sempre vou lembrar você Certão, pra sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Pra sempre vou lembrar você Eu me lembro do sertão no tempo de criança Onde vivia a vida, passei toda infância Cresci todo instante e nunca esqueci Hoje eu guardo no meu peito as recordações Desabafo nas letras das minhas canções O amor que eu tenho pelo meu sertão Eu lembro do meu pai pelas capoeiras Subindo alto, descendo ladeira Pelas terras secas do sertão Andava as madrugadas no tempo de lua Com o charino da noite pelas terras puras Vendo quebra da barra aparecer Pra sempre vou lembrar você, o sertão Pra sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Certão, eu nunca vou te esquecer Pra sempre vou lembrar você Certão, pra sempre vou lembrar você Eu nunca vou te esquecer Certão, eu nunca vou te esquecer Ei! 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 Tchau, tchau. Lembra o nosso primeiro beijo, a história de amor O nosso romance e até hoje estou apaixonado por você Seu jeito lindo de mulher, sorriso de menina Coração de anjo que só me fascina Pra sempre vive o nosso amor Em frente chuva, tempestade, vou seguindo em frente Para o nosso amor viver eternamente Nada interfere no nosso prazer E eu, por esse amor, eu vou lutar por esse amor Você e eu Por esse amor, eu vou lutar por esse amor Você e eu Vem se apaixonar Vem comigo falar de amor Lembra o nosso primeiro beijo, a história de amor O nosso romance e até hoje estou apaixonado por você Seu jeito lindo de mulher, sorriso de menina Coração de anjo que só me fascina Coração de anjo que só me fascina Pra sempre vive o nosso amor Em frente chuva, tempestade, vou seguindo em frente Para o nosso amor viver eternamente Nada interfere no nosso prazer Por esse amor, eu vou lutar por esse amor E você e eu Por esse amor, eu vou lutar por esse amor E você e eu Por esse amor, eu vou lutar por esse amor Por esse amor, eu vou lutar por esse amor E você e eu Isso é Marcelo Freire Tudo parece uma brincadeira Você me deixou a semana inteira Te esperando me ligar Já tô cansado de ficar à toa Sofrei calado e você aí na boa Eu vou parar num bar E o sentimento se desmancha inteiro Mas o que sinto é amor verdadeiro É amor pra valer Correi atrás, não é bem meu papel Enchei a cara, acabei num motel Com outro alguém que não era você Na hora que você me despreza Não vou deixar cachaça me prender Eu vou te amar Mas eu não volto pra você Na hora que você me despreza Não vou deixar cachaça me prender Eu vou te amar Mas eu não volto pra você Vem se apaixonar E o sentimento se desmancha inteiro Mas o que sinto é amor verdadeiro É amor pra valer Correi atrás, não é bem meu papel Enchi a cara, acabei num motel Com outro alguém que não era você Na hora que você me despreza Na hora que você me despreza Não vou deixar cachaça me prender Eu vou te amar Mas eu não volto pra você Na hora que você me despreza Não vou deixar cachaça me prender Eu vou te amar Mas eu não volto pra você Na hora que você me despreza Não vou deixar cachaça me prender, eu vou te amar Mas eu não volto pra você, na hora que você me despreza Não vou deixar cachaça me prender, eu vou te amar Mas eu não volto pra você Isso é Marcelo Freitas falando de amor Por uma simples briga, você me abandonou Falou que não me ama, mas por outro alguém se apaixonou Jurou na saúde, doença, alegria, tristeza, riqueza, pobreza Até que a morte nos separe Esquece de casa, das noites, na praça, com os nossos filhos A gente estava feliz, a gente estava feliz E você pede que eu esqueça, mas eu não vou te esquecer Pede que eu desapareça, mas ainda por você E você pede que eu esqueça, mas eu não vou te esquecer E pede que eu desapareça, mas ainda amo você Amo você Por uma simples briga, você me abandonou Falou que não me ama, mas por outro alguém se apaixonou Jurou na saúde, doença, alegria, tristeza, riqueza, pobreza Até que a morte nos separe Esquece de casa, das noites, na praça, com os nossos filhos A gente estava feliz A gente estava feliz A gente estava feliz E você pede que eu esqueça, mas eu não vou te esquecer E pede que eu desapareça, mas ainda amo você E você pede que eu esqueça, mas ainda amo você Joga pra cima, meu amor Isso é Marcelo Freitas Vamos se apaixonar Falar de amor É mais uma canção do poeta Ilusão Eu não vou mais te procurar Nem perturbar o teu sono Isso já é costume eu viver no abandono Tentando preencher a dor da solidão Já tô cansado de fingir que não tá acontecendo Você aí sorrindo e eu aqui morrendo Vou me acabando aos poucos por essa paixão Agora não aguento mais você me castigando As lágrimas cegaram o coração sangrando Todo esse sofrimento foi só ilusão E ainda quer me ver sofrendo Amanhã você chora Vou arrumar as malas e estou indo embora Eu não suporto mais a tanta humilhação Eu não sou seu brinquedo Pra você se apostar Te amar é o meu defeito Isso tem que acabar Eu não sou seu brinquedo Pra você se apostar Te amar é o meu defeito Isso tem que acabar Agora não aguento mais você me castigando As lágrimas cegaram o coração sangrando Todo esse sofrimento foi só ilusão Se ainda quer me ver sofrendo Amanhã você chora Vou arrumar as malas e estou indo embora Já não suporto mais a tanta humilhação Eu não sou seu brinquedo Eu não sou seu brinquedo Pra você se apostar Te amar é o meu defeito Isso tem que acabar Eu não sou seu brinquedo Pra você se apostar Te amar é o meu defeito Isso tem que acabar Isso tem que acabar Sei que acabar é o meu defeito Sei que pra te amar Tem que ser perfeito Não vale chorar Nem achar seus defeitos Eu sei que tentar É pura ilusão É melhor aceitar Pra esse meu coração Marcelo Leitas Por que não voltar Pra essa paixão Pra essa paixão É melhor aceitar O seu coração Não vale chorar Nem sofrer o fim É melhor te amar Do que viver assim Só não adiantou Você me perder Sei que pra te amar Tem que ser perfeito Não vale chorar Nem achar seus defeitos Eu sei que tentar É pura ilusão É melhor aceitar Pra esse meu coração Marcelo Leitas Marcelo Leitas Por que não voltar Pra essa paixão É melhor aceitar É melhor aceitar Pro seu coração Não vale chorar Nem sofrer o fim É melhor te amar Do que viver assim Só não adiantou Você me perder Sei que pra te amar Tem que ser perfeito Não vale chorar Nem achar seus defeitos Eu sei que tentar É pura ilusão É melhor aceitar Pra esse meu coração Sei que pra te amar Tem que ser perfeito Tem que ser perfeito Não vale chorar Nem achar Os seus defeitos Eu sei que tentar É pura ilusão É melhor aceitar Pra esse meu coração Meu coração Meu coração E essa vai pra toda Vaqueira do meu Brasil É mais uma canção De Marcelo Freire Se eu não fosse vaqueiro Eu apoiaria a vida de gado O meu povo sofrido O meu sertão cansado Meu pedacinho de terra Que a seca castiga Se eu não fosse vaqueiro Tinha duas vaquinhas de leite Meu burrinho de carga A minha casa de taipa Meu fogão de brasa Um pote com água É de faixeiro Se eu não fosse vaqueiro Se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo E vivia no sertão Com meu raio de filho Vindo gonzagão Tocando asa branca E o cachorro O trigueiro E agora pra cantar comigo Eu quero convidar ele Luizinho de Iraltuma Vem pra cá meu amigo Esse é o campeão Das vaquejadas Tamo juntos Meu amigo Marcelo Freitas É nóis Na vaquejada Se eu não fosse vaqueiro Eu apoiaria a vida de gado Meu povo sofrido O meu sertão cansado Meu pedacinho de terra Que a seca castiga Se eu não fosse vaqueiro Tinha duas vaquinhas de leite E meu burrinho de carga A minha casa de taipa Meu fogão de brasas Um pote com água E as galinhas no terreiro Se eu não fosse vaqueiro 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 Eu faria tudo pra ver a boiada E levanta a boeira Passando na estrada E malhando na sombra De um pé de faixa de um pé de faixeiro Se eu não fosse vaqueiro Eu faria tudo e vivia no sertão Comer o meu rádio de pilha Com o meu rádio de pilha E ouvindo o gozagão Eu quero que você me diga se quer ou não Se vai jogar minhas coisas lá pelo portão O nosso romance é um caso perdido Já era final de semana Cheguei em casa Cheguei e bebi em casa Cheguei e bebi em casa Você se alterou Falou que estava cansada De me ver em paz Sem lhe dar amor Aí eu percebi em casa Aí eu percebi o erro Mesmo assim errado Pedi seu perdão Meu corpo se tremia todo Jorando você me dizia Eu acho que o nosso amor Eu acho que o nosso amor Está terminando Eu quero que você me diga se quer ou não Se vai jogar minhas coisas lá pelo portão O nosso romance é um caso perdido E deixe ao menos distribuídos Nos nossos filhinhos A quem eu dei amor e muito carinho Nosso casamento é um fim sem solução Já era final de semana Cheguei e bebi em casa Você se alterou Falou que estava cansada De me ver em paz Sem lhe dar amor Aí eu percebi o erro Mesmo assim errado Pedi seu perdão Meu corpo se tremia todo Jorando você me dizia Eu acho que o nosso amor Está terminando Eu quero que você me diga se quer ou não Se vai jogar minhas coisas lá pelo portão O nosso romance é um caso perdido Me deixe ao menos distribuídos Nossos filhinhos A quem eu dei amor e muito carinho Nosso casamento é um fim sem solução O nosso amor e muito carinho Falou doção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto